Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal pesquisa de preços das lojas americanas e se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades temos vídeos diários, tour por lojas diferentes para comparação de preços se gostou do vídeo já deixa seu like, eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, sejam sempre bem vindos eu encontrei varal retrátil automático com 5 cordas, seca lux, R$ 64,80 ou em 6 de R$ 10,80 jogo de panelas Rap Day amarelo 5 peças, La Cuisine R$ 249,99 ou em 12 de R$ 20,83 Prateleira decorativa Nature com 3 nichos, 5 ganchos, R$ 97,68 uma vez no cartão o 111 em 11 vezes de R$ 10,09 Forno elétrico Filco 38 litros, R$ 386,33 uma vez no cartão o 439,02 em 10 de R$ 43,90 cozinha compacta Madeza Gleime com armário e balcão, sem tampa e pia R$ 1.549,99 por R$ 949,99 com desconto ou em 12 de R$ 79,16 essa é uma pesquisa de preços no site das lojas americanas e pra quem não sabe, vende móveis, eletros, utilidades e muito mais aspirador de pó Filco vertical 2 em 1 turbo 1250 watts, R$ 254,54 está com desconto por R$ 189,90 ou em 9 de R$ 21,10 aspirador e sobrador de água e pó 1400 watts, profissional VAP de 10 litros, R$ 199,89 uma vez no cartão ou R$ 249,87 em 10 de R$ 24,98 está gostando do vídeo? inscreva-se no canal pra acompanhar as novidades e já deixa seu like vassoura mágica, inteligente, condor esfrega, varre, armazena pó R$ 46,66 uma vez no cartão ou R$ 54,90 em 5 de R$ 10,98 faquera inox 16 peças tramontina R$ 58,49 uma vez no cartão ou R$ 64,99 em 6 de R$ 10,83 está pesquisando algum faqueiro ou outro produto e não encontrou nessa pesquisa? deixa nos comentários kit de batedeira orbital e liquidificador cadense R$ 577,83 uma vez no cartão ou R$ 679,80 em 10 de R$ 67,98 chaleira brinox de 2 litros com tampa de vidro R$ 105,51 uma vez no cartão ou R$ 119,90 em 12 de R$ 9,99 meus amores Smart TV de 55 polegadas o HD Samsung 4K processador cristal 4K tela sem limites visual livre de cabos a Alexa Boots Ant R$ 4799 está com desconto por R$ 2.899,99 ou em 12 de R$ 241,66 fica ligadinho no canal que eu faço tour por várias lojas e você pode comparar os preços sempre compartilha aqui no canal varal de chão maior R$ 109,48 ou em 11 de R$ 9,95 Smartphone Moto G20 64GB 4G tem Wi-Fi tela de 6,5 polegadas dual chip 4GB de RAM câmera quádrupla de selfie de 13 megapixel R$ 1069,00 ou em 12 de R$ 89,08 e deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo jogo de ramequinha em cerâmica refratária 3 peças R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99 é da La Cuisine e vai ao forno cozinha completa planejada Max Kapsberg 5 peças R$ 2.344,62 uma vez no cartão o R$ 2.521,10 em 12 de R$ 210,09 conjunto de panelas Tramontina Versalhes antiaderente 5 peças gente R$ 161,99 uma vez no cartão o R$ 179,99 em 12 de R$ 14,99 panela de pressão 7 litros panelukes R$ 76,41 uma vez no cartão R$ 84,90 em 8 de R$ 10,61 Cafeter Expresso Arno Doce Gosto Mini Mi R$ 419,90 está com desconto por R$ 359,90 ou em 10 de R$ 35,99 Mop giratório capacidade para 8 litros R$ 95,93 uma vez no cartão R$ 116,99 em 11 de R$ 10,63 armário de cozinha completa de canto madeza Emily Play com balcão e aéreo portas de vidro reflex R$ 1.600 por R$ 1.419,99 ou em 12 de R$ 118,33 se está gostando do vídeo inscreva-se no canal temos vídeos diários por aqui sempre faço turno nas lojas americanas em outras lojas para comparação de preços jogos de panelas Brinox Granada 5 peças revestimento cerâmico fundo de indução R$ 550,21 uma vez no cartão R$ 639,79 em 12 de R$ 53,31 aparelho de jantar Carrara 20 peças La Cuisine em pratos rasos fondos de sobremesa xícaras e pires de chá R$ 299,99 ou em 12 de R$ 24,99 pessoal cafeteira elétrica programável mais torradeira da Oster R$ 399,99 ou em 12 de R$ 33,33 panela de pressão elétrica 6 litros Electrolux Chef R$ 499,99 ou em 10 de R$ 49,99 fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Mondial 3,5 litros R$ 381,80 ou em 10 de R$ 38,18 conjunto com 6 tachos de água em vidro bico de abacaxi 300 ml R$ 118,90 ou em 12 de R$ 9,90 kit poltrona e puff retrô pra sala quarto suede rosa R$ 489,90 ou em 12 de R$ 40,82 compartilhe as nossas pesquisas com quem gosta de pesquisar como eu e você kit cadense vem a fritadeira sem óleo mais um liquidificador R$ 722,33 uma vez no cartão R$ 849,80 em 10 de R$ 84,98 travessa retangular média R$ 49,99 R$ 9,15 de R$ 9,99 conjunto de potes vem 3 peças multiuso é de vidro R$ 61,18 uma vez no cartão R$ 71,14 em 7 de R$ 10,16 pipoqueira tramontina 3,5 litros antiaderente R$ 164,20 uma vez no cartão R$ 182,45 é em 12 de R$ 15,20 cooktop 5 bocas bivolt e olha isso meus amores R$ 518,99 ou em 12 de R$ 43,24 e esse é da Filco kit mixer mais panela r$ 359,91 uma vez no cartão ou R$ 399,90 em 10 de R$ 39,99 panela antiaderente La Cuisine Split na cor cobre R$ 299,99 ou em 12 de R$ 24,99 a almofada de nó Isabela R$ 27,90 por R$ 22,32 kit de quadros decorativos com molduras e frases motivacionais para quarto sala R$ 58,01 uma vez no cartão ou R$ 69,90 em 3 de R$ 23,90 e aqui pessoal tem a medida de cada um dos quadros panela de pressão rochedo clípsio e alumínio polido 4,5 litros R$ 206,99 uma vez no cartão ou R$ 229,99 em 12 de R$ 19,16 poltrona opala R$ 449 ou em 12 de R$ 37,41 uma assadeira Marinex 1 litro e 400 R$ 35,90 ou em 3 de R$ 11,96 processador mais liquidificador e espremedor de frutas 800 watts R$ 309,90 ou em 10 de R$ 30,99 panela de vapor elétrica Remington timer display digital inox 800 watts R$ 477,90 ou em 10 de R$ 47,79 balde retrato de 5 litros R$ 54,80 ou em 2 de R$ 27,40 panela rochedo ideia multifuncional R$ 14,47 R$ 47,92 por R$ 37,43 ou em 3 de R$ 12,47 está gostando do vídeo? inscreva-se no canal se gosta de pesquisar deixa bastante like assim entendo que vocês estão gostando e compartilho mais e é isso meus amores que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal para acompanhar as novidades compartilhe também a sua sugestão que é deixada nos comentários liquidação promoção ofertas e novidades que encontra aí pelas lojas sempre tem tour pelas americanas e outras lojas para comparação de preços gostou do vídeo clique aí no gostei meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e até a próxima pesquisa